Ele é especial pra você que tem medo de panela de pressão, pra falar a verdade. Gente, quando eu comprei a minha primeira panela de pressão, fiquei morrendo de medo. Eu olhava e falava assim, ai, será? Me senti assim, do tipo, um ritual de passagem pra vida adulta. Porque a partir do momento que você toma coragem e cozinha numa panela de pressão, parece que você tem até mais poder, né? Que você tá lá dominando. Como que a panela de pressão funciona? Você é rápida, a gente já vai entrar aqui em tudo bonitinho, que a produção já pesquisou pra gente. Mas assim, panela de pressão, como ela realmente transforma o ambiente dentro da panela em algo pressionado, a temperatura de coxão, ela é atingida mais rápido. Então você gasta menos gás. Só que, como tudo nessa vida que a gente usa, a gente precisa fazer uma boa manutenção. A Flavinha, minha xará, já matou o segredo. Eu também tenho elétrica. A elétrica sempre me deixou muito mais tranquila. Até agora que a minha filha queimou o acesso da panela, o fio, tá? Então aí a gente teve que voltar pra convencional. Então, a elétrica é linda. A gente deixa programada, tem mais válvulas. E a panela de pressão é realmente a nossa melhor amiga na cozinha. Então vamos entender um pouco sobre ela. Bora lá. Olha só, gente. Nós já nos adiantamos e começamos a falar. Dois tipos. A convencional, modelo clássico, com uma válvula de controle de pressão. E pode ser usada em fogões a gás ou elétricos. E a elétrica, que não precisa de uma outra fonte de calor. Você coloca na tomada e o controle fica automático da temperatura e da pressão. É importante olhar essa questão da panela de pressão da convencional. E a gente já conversou, quando estávamos falando sobre fogão. Gente, fogão de indução não é todo tipo de panela que pode ir, tá? Então, panela de pressão tem que saber se ela é feita por um fogão. Se o modelo que você vai comprar pode ser utilizado no fogão de indução ou não. Caso contrário, todos os modelos podem ser utilizados em fogões a gás. Indução tem que saber qual modelo dá para funcionar ou não. Certo? Ah, a Sônia falou que a internet dela está ruim. Oh, que pena. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que mais que a gente tem sobre panela de pressão. Segurança. Olha só. As válvulas são os dispositivos de segurança que têm um alívio da pressão. E algumas também têm sistemas de travamento que impedem a abertura enquanto dá pressão interna. E isso é incrível. Porque se você abrir antes, você pode ter sérios problemas. Tem acidentes graves, queimaduras e tudo mais. Mas para você ficar seguro com a sua panela de pressão, você tem que verificar a vedação da tampa, limpar as válvulas, limpar os dispositivos de segurança. E fazer uma coisa que, olha, até vou pedir para voltar para cá. Gente, é muito importante, mas pouca gente faz. Leia o manual. Leia o manual de uso. Ah, mas eu já sei. Mas o que acontece? Você pode saber, mas aí comprou uma coisa com uma tecnologia um pouquinho diferente daquela que você já estava acostumada. E aí, nessa mudancinha, você perde uma informação importante. Então, leia o manual. Mal não vai fazer de você ler o manual. Leia, certo? Para saber, para ficar tranquila em relação à questão da sua panela de pressão e de todos os outros itens da sua casa. Tchau, amore. A gente se encontra nas redes aqui do lado. Beijinhos. Tchau, amore. Tchau, amore. Tchau, amore. Obrigado.